O Comitê Federal de Assistência Emergencial para apoio aos venezuelanos que estão chegando ao Brasil foi instalado oficialmente. Ministros da área social e econômica participaram da reunião. O governo vai liberar 70 milhões de reais para ajudar na compra de alimentos e medicamentos, bem como para a construção de abrigos destinados a receber os venezuelanos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou as medidas que serão tomadas. Bem, nós encerramos agora em instantes a primeira reunião do Comitê Federal de Assistência Emergencial à população venezuelana, em decorrência da crise humanitária que se instalou lá em Venezuela, e a migração que está acontecendo para o Brasil. Hoje, nós cuidamos da instalação do Comitê Federal, que é presidido pela Casa Civil, cuidamos da indicação operacional para as operações que vão acontecer lá, tanto em Boa Vista quanto em Pacaraima, e também a previsão de internação e internar no território nacional aqueles que têm condições de serem internados e que queiram ser internados, porque a gente também não pode obrigar eles a vir para São Paulo, vir para o Rio de Janeiro e para o Rio Grande do Sul. Então, nós cuidamos dos detalhes logísticos, lá foi entregue o comando para o Ministério da Defesa, na pessoa do general de brigada Eduardo Pazuello, ele era comandante lá na Amazônia, já era lá em Manaus que ele estava sediado, agora ele vai comandar as operações lá em Roraima. Todas as operações serão coordenadas, o campo fático das operações por ele. E aqui nós temos um controle centralizado na Casa Civil e uma sala de situações lá no Ministério da Defesa, que o Ministério da Defesa vai 24 horas por dia estar ligado nesta sala de situação com os acontecimentos lá de Roraima. Seja em Boa Vista, seja em Pacaraima, onde terão duas subestações para esse contato direto. Para fazer uma narrativa do que já foi feito, eu convidei a doutora Natália Marcás, que é a nossa subchefe da Casa Civil e que tem, coordenou, ela já foi quem coordenou, só para rememorar, as ações das Olimpíadas. Então, ela agora está coordenando as ações das Olimpíadas lá em Roraima. A Olimpíada lá é nós vencermos os problemas que esta, vamos assim dizer, esta invasão de venezuelanos trouxe para o Brasil. Eles, justificadamente, eles padecem de fome. Vamos lembrar que no ano passado a população venezuelana emagreceu, em média, 8,9 quilos. 8,9 quilos, todos os cidadãos, na média de todos os cidadãos, quer dizer, é uma situação seríssima, é uma crise humanitária que nós não podemos virar as costas e estamos fazendo o possível e o impossível para atender da melhor maneira. Portanto, a doutora Natália vai fazer um relato do que já aconteceu. Boa tarde a todos. O presidente Temer teve em Roraima, na segunda-feira de carnaval, teve na segunda-feira de carnaval na região e já estartou várias iniciativas. Então, a gente está trabalhando num ordenamento melhor da fronteira para que tenha todo o cadastramento da população que está entrando ali, migração, e a gente não perca as informações necessárias na hora da fronteira. Também está sendo instalado ali toda uma questão de saúde inicial. Então, vai ter vacinação pela Anvisa ali, um centro de vacinação e acolhimento imediato para primeiros socorros. A gente sabe que muitos dos imigrantes que vêm da região necessitam de um atendimento emergencial de saúde. Então, isso vai ter na região. A Polícia Federal também iniciou essa semana um registro da população que já entrou no Estado brasileiro para que a gente conheça melhor quais são todas as características, formação profissional, e a gente tenha um registro mais adequado para trabalhar com essa população. Estamos iniciando também centro de apoio e triagens mais adequados, tanto em Pacaraima, que é a fronteira, quanto em Boa Vista, para que a gente tenha uma condição mínima para esses imigrantes que estão chegando até tirar a documentação, se regularizarem ou propriamente voltarem, porque a gente também tem um fluxo diário que já era normal da fronteira de ida e vinda. Então, vamos montar também esses centros de apoio, iniciando o processo de interiorização, como a gente já fez também na crise migratória que tivemos do Haiti há alguns anos. Aqueles imigrantes que sejam aptos a interiorizar são geralmente homens, solteiros, que tenham às vezes família, então, com qualificação profissional, eles se adaptam melhor à economia. A gente já pode começar, temos previsão em São Paulo, em Manaus, de aceitação de alguns trabalhadores dessa região, para desafogar um pouco a fronteira. Essas são as primeiras ações que a gente está tomando inicialmente. Quando deve começar esse deslocamento já essa semana, na semana que vem? A gente está fazendo o cadastro e a vacinação. Então, a gente tem a previsão de um período de 15 dias para imunização, para iniciar. Então, mês que vem, mês que vem? É, uns 15 dias, provavelmente, por causa da questão como a vacinação é algo que está precário, na região ali da Venezuela, então, a gente está garantindo primeiro a imunização para depois interiorizar. E os estados que vão ser interiorizados? A gente está trabalhando com vários estados, inicialmente São Paulo e Manaus. Os outros ainda não aceitaram, é isso? Não, a gente ainda, assim, a gente está trabalhando, tá? Não é que não teve aceitação, porque a gente tenta fazer isso de uma maneira muito assertiva. Então, a gente combina. Onde já tem uma assistência inicial de abrigo mesmo, e depois onde já tem vaga para aquela pessoa de trabalho. Então, demora um pouco para fazer isso. Então, não é uma negativa, é porque a gente está cruzando os dados. E quando acontece essa migração, o que que, essa transferência dessas pessoas, o que que o governo vai fazer, a gente viu, recentemente, passou cinco dias lá na região. Não tem, nas praças, as pessoas estão dormindo, crianças, não tem nenhum tipo de atendimento básico, assim, de banheiro químico, de nada. As pessoas percoram 200 quilômetros a pé para chegar a Boa Vista, então, essa é uma situação de caos total. Eu imagino que esses estados vão receber esse contingente grande de gente logo de início. O que que vai ser feito para essas pessoas que estão lá vivendo nessa situação de precariedade? Tá. Ainda em Boa Vista e Pacaraima, foi autorizado a montagem desse centro de apoio e triagem. Então, o exército, ele vai estar montando já nas próximas semanas, o comitê deliberou agora, um acolhimento de 1.500 pessoas em Pacaraima e 1.500 pessoas em Boa Vista, tá? Com a alimentação, banheiro químico e atendimento. Para Manaus e São Paulo, vocês têm a previsão de pessoas que poderiam um número de homens? Tá. Inicialmente, tá? A gente tem 350 em São Paulo e 180 em Manaus. Fazer um trabalho de convencimento para eles voltarem para a Venezuela? Cadê a secórum? Tem um trabalho de convencimento? Um por vez. Por favor. Então, o centro de apoio e triagem, ele está prevendo atendimento, tanto de vacinação como de emergência, tá? Então, a gente vai fazer uma ligação, tanto com o hospital de Pacaraima, quanto ali na base de apoio mesmo que o exército está montando. Então, vai ter atendimento não só de vacinação, como médico. Tem um trabalho de emergência. Mas, então, objetivamente, com relação ao que perguntou a Délice, nós vamos ter atendimento hospitalar. Nós teremos um hospital em Pacaraima e tem hospital também em Boa Vista, mas lá em Pacaraima existe um hospital municipal, ele é pequeno e já o exército está preparado para montar um hospital de campanha para esta emergência sanitária. A emergência vai ser tratada como emergência, como nós tratamos emergência aqui. Depois, sim, eles podem ser manejados. Quanto aos demais, tem que esperar o efeito da vacina, o tempo necessário para que a vacina imunize e eles não sejam transmissores para os locais onde eles serão dirigidos depois. Isso inclui a população do Estado? Não, também se na população do Estado nós tivermos problemas, serão tratados também, evidentemente, não vamos tratar apenas aquele que é imigrante para deixar de lado o brasileiro. Em primeiro lugar, o brasileiro tem recursos, tem recursos, o Ministério da Saúde já está levando equipamento, levando medicamentos para lá e o exército tem, na sua cota, eles também têm medicamentos, eles têm em Manaus uma central que vai ser deslocado, medicamento necessário lá para Roraima também. Ministro, nesse trabalho vocês tentam convencer também os imigrantes a voltar para a Venezuela? Também, essa pergunta é boa. Não, essa pergunta é boa. Por quê? Porque parte dessa população, ela não vem para ficar no Brasil, ela vem para receber o Bolsa Família, fazer o tratamento de saúde e ela vai e volta, ela passa a fronteira durante o mês duas, três vezes. Agora, com o senso que nós estamos estabelecendo, o controle maior que estamos estabelecendo com a Polícia Federal, nós vamos notar isso. Mas vem três, na nossa visão, nós ali temos três tipos de pessoas. As pessoas que vêm para buscar comida para a família, porque está passando fome e ela vem e volta. Nós temos pessoas que vieram para ficar ali, vieram família. Por exemplo, essa grande quantidade da população indígena, a população com muitos cidadãos, muitas pessoas indígenas vieram e essas querem ficar ali, não querem sair de lá de Roraima. E tem aqueles que querem internalizar, querem vir para dentro do Brasil. Vão vir para São Paulo, vão vir para Porto Alegre, vão vir para Caxias do Sul, vão vir para o Rio de Janeiro, vão vir para cidades onde eles possam ter ocupação. Eles sonham em fazer a vida aqui. Tem, então, gente que veio para vir e ficar, tem gente que veio apenas para buscar o auxílio momentâneo, e tem gente que veio para viver ali na fronteira, porque as famílias deles estão do outro lado, como, por exemplo, os indígenas. Esse terceiro grupo que veio para ficar no país, é a maioria entre eles, por exemplo, é uma minoria? Por enquanto, ainda não se pode fazer uma afirmação de percentual. Mas nós temos entre solteiros, gente que não veio casado e que veio para trabalhar, ele diz que vem para trabalhar, em torno de 40% dessa população. Os que vêm para receber um benefício, vão receber? Eles já são cadastrados e passam a ser tratados como cidadãos brasileiros. Estando no território nacional, eles recebem tratamento de saúde, eles recebem escola para as crianças, eles têm o mesmo tratamento que os brasileiros têm. Eles recebem Bolsa Família, como os brasileiros recebem também. Isso é por disposição... É, indo e voltando. Eles fazem o cadastro, recebem, vão de volta, depois eles vêm, porque é mensal, o recebimento, depois eles voltam. Então é melhor convencer que eles voltem para a Venezuela. A Bolsa Federal recebe, em média, 700 pedidos de refúgio um dia na fronteira. Essas pessoas pedem refúgio e têm um acampamento imenso, com mais de 800 pessoas, só em uma praça da cidade. Essas pessoas vivem de comida mínima que a população dói. Por isso, a decisão que tomamos hoje de tarde, nós vamos construir. Um abrigo, onde a gente vai fazer uma triagem, saber com quem a gente está lidando, um em Boa Vista e um em Pacarama, exatamente em razão deste fato que foi aqui referido. Lá em Boa Vista, na praça, na praça Simão Bolívar, tem cerca de 1.500 pessoas que nós queremos, de imediato, construir um abrigo para que a gente possa fazer a triagem e ver como encaminhar eles, o que a gente vai fazer com eles. Quanto de recurso, senhor ministro, que vai ser investido nesse processo todo? Hoje, ali, nós falamos em coisa de 70 milhões no primeiro momento. Mas não... Tudo dinheiro da União? Como? Tudo dinheiro da União? Evidentemente que dinheiro da União, nós estamos falando de dinheiro da União. Porque nós temos... Mas não vamos mandar dinheiro para lá, vamos deixar muito claro. Nós vamos mandar gêneros alimentícios, nós vamos mandar medicamento, e o gênero alimentício vai ser entregue para a população já como comida, e não mais como gênero alimentício, porque senão eles acabam ainda sendo até 70 milhões. Qual a rubrica, ministro? Dinheiro das Sociedades Armadas, não? Não, não, não. Nós vamos... Aí o Ministério do Planejamento, em princípio, é o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. O Ministério da Segurança Pública, se já tivesse anunciado com o ministro e tudo, participaria desse processo? Certamente, certamente. E quem é o ministro da Segurança Pública? Como? O presidente, quando ele, sábado, declarou que iria criar, ele disse que seria nesta semana, no mais tardar na próxima. Então, essa semana, nós estamos hoje, quarta-feira, ainda tem bastante da semana para a gente esperar. Mas ainda não tem o nome? Ainda não. Esse ministro não fica para anúncio em abril? Não, não, não. Esse é agora, imediatamente. Em abril, o que o senhor prevê? Em abril, nós vamos ter 12 ou 13 vagas de ministros que vão sair para concorrer, vão buscar seu mandato como deputado ou senador. Qual o perfil desse novo ministro, ministro Padilha? O perfil desse novo ministro da Segurança Pública? Em relação ao presidente Michel Temer, hoje, agora, com porta-voz, rechaçou algumas declarações, o ex-presidente Lula fez, dá uma questão eleitoral a essa intervenção, de que isso seria para o presidente tentar a reeleição, fazer uma marca do governo. Como é que está essa candidatura à reeleição do presidente? Hoje ele pediu para descartar um pouco isso, mas a ação da intervenção no Rio não tem um pouco desse fundo de... Absolutamente não. Alguém pensa que seria transferível uma ação mais objetiva, de atuação mais profunda no Rio de Janeiro? Não, era intransferível. Nós vimos o que aconteceu, coube as luzes e as câmeras do Carnaval mostrar, mas aquilo é o dia a dia. Nós vimos o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Então, isso tinha que ser combatido. E os instrumentos que estavam disponibilizados, o governador Pesão pedia que o governo federal fizesse uma atuação mais objetiva, que mais profunda, e o objetivo mais profundo, está aí a intervenção na área da segurança. Ponto. Mas não teria um caráter eleitoral? Absolutamente não. Ministro, como é que ficou? Ficou equacionada a questão com o PTB? Ficou equacionada no sentido que o presidente Roberto Jefferson e o líder Jovair Arantes, hoje pela manhã, vieram comunicar formalmente ao presidente, e a deputada Cristiane Brasil estava presente, de que eles abriam mão da indicação da deputada Cristiane Brasil. O presidente, naturalmente, que disse que estava com o partido, naquilo, enquanto fosse para a batalha judicial, ele estava pronto, mas também, na medida que eles pretendem desistir da indicação, o presidente disse que acolhia com... A intenção dele era nomear, tanto que não se insistiu tanto, mas ele acolhia a desistência e sugeriu que nós levássemos a interinidade até quando nós formos fazer a reforma, pela saída dos demais ministros que vão concorrer, e daí lá, então, a gente falasse na reforma. Foi uma sugestão do presidente? O presidente é que sugeriu. A bancada não assenta? Não sei, se depois vai ser feito lá, possivelmente continue, mas o presidente pretende fazer, nessa reforma, uma reforma em que os ministros sejam ministros que possam dar uma grande visibilidade a cada um dos ministérios, porque, normalmente, no último ano de governo, especialmente quando saem os ministros para concorrer, o ministério acaba ficando um pouco encolhido. O presidente quer fazer com que o ministério tenha, inclusive, uma dimensão maior com a nomeação dos novos ministros. Ministro, a bancada do PTB não aceita o ministro interino indicado pelo Roberto Jéquer? Não, esse não foi tema de discussão. O presidente Michel preferiu que fosse aguardado para se tratar desse tema, quando fosse tratar de todo o conjunto dos ministros, então vai se esperar até o final de março. O PTB se considera representado no ministério? Ele está representado porque o secretário executivo, que é ministro interino agora, ele é indicado, é de indicação do PTB. Ministro, a partir da homologação dessa intervenção aprovada pelo Congresso, qual é o próximo passo no que cabe isso para o governo federal? Nós já tomamos a nossa iniciativa, o general, comandante militar do Leste, está comandando a intervenção, e as ações, a partir do dia que o presidente o nomeou, as ações são comandadas por ele, e o governo federal está representado por ele. As ações agora são comandadas por esse general. Ele vai dizer aquilo que ele mais venha necessitar. Agora eu saí de uma reunião em que nós tínhamos dez ministérios, dez ministros, dez ministérios envolvidos numa ação em Roraima. Nada impede que o nosso interventor no Rio de Janeiro, em determinado momento, ele diz, olha, mas eu preciso ter também trabalho na área social, eu preciso ver na área da educação, em outras áreas que não são as tradicionais da segurança, e pode envolver, sim, outros ministérios do governo federal. O senhor é favorável à aplicação do mandado coletivo, ministro? Eu não sou favorável e nem sou contra. Tem coisas que são legais. E esse caso já tem precedentes, nós já não estamos tratando de nada novo, e não é um tema que a gente deva estar imaginando, que já vai... Não, o dia a dia, a polícia, quem é que vai executar as ações de poder de polícia no Rio de Janeiro? Primeiro, a polícia civil e a polícia militar do Rio de Janeiro. O GLO, que é feito pelas Forças Armadas, a garantia da ordem, da lei da ordem, ela tem os seus limites. Esta ação de cumprimento de mandado, num primeiro momento, é da polícia civil e da polícia militar do Rio de Janeiro, sob o comando do interventor. O presidente do TJ considera que não é execuível dessa maneira? Eu acho que nós temos que esperar caso a caso para depois, diante do fato... Esse não é o caso de a gente ficar criando suposições. Nós vamos ter que ter o fato real, e aí, então, fica melhor da gente explicar. O senhor descarta risco de ameaça? Como? Como? O presidente está sempre aberto à conversação e, seguramente, vai conversar com ambos. Ministro, nesse mestre, a UNB vai apresentar uma disciplina que vai falar em golpe de 2016. O senhor acha adequado que uma universidade federal acusa o governo de ter dado um golpe em 2016? A democracia, ela comporta, em determinados momentos, posições que não são as próprias que o governo gostaria que adotassem, e, por muitas vezes, não tem muito compromisso com a verdade. Que é me parecer que, neste caso, nós estamos diante desse fato. Tem determinada liberdade de atuação nas reitorias que são das reitorias. Tem como se fosse uma governança particular em que o ministério, ele tem diretrizes gerais, mas as específicas são da própria reitoria. Que vai me parecer que é o caso. De qualquer sorte, vale a pena analisar. A ex-ministra Luiz Linda vai ser mantida na missão à Suíça? Não, ela não vai à Suíça. Eu, pessoalmente, conversei com ela hoje e ela não vai à Suíça. E vai ser substituída? Não, agora o ministério vai tomar a sua... Vai cair na rotina do ministério, vai ver quantos elementos... Só que ela não integrará a delegação representando o Brasil. Ela não vai, ela me disse que não iria. Foi ela que declinou, ministro? Como? Foi ela que declinou? Ela disse que não queria ir. Disse para mim, pessoalmente, que não queria ir. Foi um erro? A publicação... Foi um erro o quê? A publicação... Do D.O. No Diário Oficial... É que foi hoje, ela seria representante... É que o ato que autorizava ela a ir foi assinado antes dela ter sido exonerada. Depois, então, nós tínhamos o ato em que ela iria e o ato da exoneração. E, felizmente, houve, já de parte dela, a percepção de que as coisas não eram compatíveis. E eu, falando com ela hoje, ela me disse que não iria. Pronto, não vai. O ministério toma a atitude que corresponderam. Música Legenda Adriana Zanotto